O que ocorre é que hoje você é usuário do plano de saúde, você vai a uma clínica ou consultório e o seu atendimento é agendado para 30, 40, 60 dias, mas se você disser que o atendimento vai ser particular, o médico ou a clínica muitas vezes lhe atendem de imediato. O que a gente quer é que seja respeitado o direito que o usuário do plano de saúde tem de ser atendido no mesmo prazo do privado. Então, se você pode atender de imediato a quem é particular, você também pode atender a quem é do plano de saúde porque você não pode ter nenhum tipo de prejuízo, não é nenhum demérito você ter um plano de saúde. Pelo contrário, é uma conquista e a gente espera que seja tratado dessa forma também pelos parceiros do plano de saúde que são os profissionais médicos e as clínicas e estabelecimentos de saúde.